Olá meus lojistas e sacoleiros que contam no TACADOS aqui no Brasil de São Paulo, feira da madrugada Rodrigues dos Santos, deixei o contrato aqui para vocês de Bore, já aumentou para R$15,00 mas é bem feito mesmo, flex, malha, vou pôr contato para vocês no decorrer do vídeo eu já peço para vocês se inscrever no meu canal do Youtube, Rodolfo Gama, ativar as notificações para todos os vídeos dá o like para dar o meu joinha, por favor, várias estampas, porém um modelo só aqui de frente com a Ilone X441 lembrando que tem uma página no Facebook também BrasSP AV44GO, segredo está na compra curte lá vários conteúdos, o menor preço no TACADO também tem um Instagram de TACADO, o menor preço também roupas no TACADO, o modelo, o valor e o contato para vocês, vídeos o Instagram, o novo Instagram é DASSP2544GO respondo as dúvidas de vocês também, o meu Instagram é pessoal arroba rodolfo, underline, gama, com dois M's já é o fim de ano aqui, bastante movimentado e aí o 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